Olá pessoal que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Vou lavar aqui o reservatório de água deles e depois colocar água. Já lavei o reservatório. Vou colocar aqui, cheio de água. Tem um pouco de milho moído ali, vou jogar mais um pouco, para quando os outros chegarem, já tem um milho suficiente aqui. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vou aproximar a câmera aqui, para mostrar esses dois pintinhos que estão aqui. Aqui está o reservatório de água que eu acabei de lavar, água limpinha para eles. Aqui está o milho moído. Esses dois pintinhos aqui, este pescoço pelado. Tem aquele outro ali. Aqui do lado de fora tem uns maiores. Tem esse, tem esse aqui e tem mais aqui em cima. Esse aqui está um pouquinho maior, já comem milho em grão. Já esses, esses dois aqui, ainda é milho moído. Aqui pessoal, o restante ali está chegando. Vou mostrar, vou aguardar eles aproximar aqui, que eu vou mostrar para vocês. Já está chegando um aqui. Ali, eles entram naquele cantinho ali, acabou de entrar. Depois do milho moído, tem a água fresquinha, limpa. Joguei um pouquinho de água ali, não pulei para refrescar, por conta do calor. Aí pessoal, chegou mais um aqui, vai entrar outro ali. Pronto, aqui já tem cinco. Acho que está faltando mais um pouco ainda. Eles estão presos aqui pessoal. Na verdade, eles entram, eles se alimentam aqui porque dentro, se colocar a alimentação deles dentro do puleiro, as galinhas maiores não entram. Aí, o milho fica somente para eles. Vamos ter um doido para entrar aqui. Mas no cantinho ali onde eles entram, só cabem somente eles. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui ó, eles entram nesse cantinho aqui ó. Nesse cantinho aí que eles entram. Entram e saem né. E aqui o alimento fica só para eles. Olha os maiores ali ó. fica lá de fora e aí Tchau.